Calma, não para não, não posso parar, eles tão ouvindo, eles tão ouvindo, vou soltar, vou soltar Tá solto, consegui, consegui salvar o Dog Day, men, ninguém entrou nele, meu Deus Fala meninos que falam Night, bem vindos a mais um vídeo no canal dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 3, o que será que acontece sem chegar lá na cela do Dog Day E soltá-lo da cela, porque ele tem aquelas paradas que tá amarrada no braço dele, porque ele tá pendurado O que que acontece, a gente soltar ele dessas amarras pra ele ser salvo e os Maleklisters não entrarem em seu corpo Se os Maleklisters não entrarem no seu corpo, praticamente ele não é possuído pelos brinquedos e ele não persegue a gente Será que isso vai acontecer? Será que ele vai ficar do nosso lado nessa parte? Vamos ver isso hoje, então se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de termo geral e muito mais Se inscreve-se no sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não esquece que você divulga Entra que todo dia tem vídeo E lembrando vocês, meu Instagram, velho, o pessoal tá me seguindo lá no Instagram e mandando desenhos de Pop Playtime Então se você desenha alguma coisa sobre Pop Playtime, alguma coisa sobre outro jogo Me segue lá no Insta, tá aparecendo aí na tela o Insta Segue lá e me manda seu desenho que eu vou compartilhar nos meus stories, ok? Vamos lá, mens Vamos dar um continuar aqui, mas antes de dar um continuar, tomar meu cafezito Bora Bora, cafezito tomado com sucesso, mens Cafezito recupera toda a energia do corpo, cara Vamos lá, eu acho que meu sangue nem é mais de... De sangue, mas é de café Então o que eu tomo, velho? Meu Deus Ok Vamos lá Eu tô aqui dentro da escola, né? Beleza, a gente tem que chegar na parte do... Do Dog Day, mano Por quê? Porque quando a gente chegar lá, mano Simplesmente é só tirar as amarras do braço dele Com os Grab Packs E depois de tirar as amarras Simplesmente a gente vai conseguir fazer o que a gente quer Soltar ele das amarras e ver o que vai dar, mano Tô curioso Será que ele fica do nosso lado, velho? Eu espero muito que ele fique do nosso lado, mano Porque se ele ficar do nosso lado, a gente não tem preocupação nenhuma, tá ligado? Bora Eu vou deletando mesmo que é mais rápido Só bora Vamos Chegamos na última parte Aqui eu tenho que colocar Por quê? Porque senão não libera a porta, velho E não libera a personagem Deixa eu vir pra cá Porque eu acho que tá aqui o outro, né? Não Deve estar lá do outro lado Acho que tá aqui Tá lá Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pega aqui a parada de energia E bora Ligar a energia daqui E abrir a portita, mens Boa Por enquanto nada de teachers Aqui Porta aberta Mas no tempo que ela brota do nada Atrás da gente Se liga Olha isso, cara Ela brota do nada Sorry Oh Oh Sorry, teacher Isso é por tudo que você faz com as crianças, cara Você acha que eu não sei Que você devora todas as crianças da escola? E usou algumas de fio dental também? Sei lá Peguei o guardia pack Ok Agora partiu fazer o puzzle Olha onde mostra o catnap Orando para o bichão E depois A gente simplesmente Vai lá no dog day E vai soltá-lo De uma vez por todas Cara Eu tô ansioso Porque eu tô com medo também Porque se os maliquisters Não entrarem no corpo do dog day Simplesmente eles vão ficar putaço, cara É meu medo É os maliquisters Entrarem no meu corpo, cara Eu já sou bem gordinho Pra entrar com alguma coisa no meu corpo Então é melhor não fazer nada comigo, cara Uhul Mano, a sensação de pular isso daqui É a mesma sensação de você ir numa roda gigante Ou numa montanha-russa, cara É muito ruim É muito ruim, cara Dá um frio na barriga do caramba isso daqui Essa parte eu gosto Uft Uft Ai Calma Boa Mano, essa parte é a parte mais doida de se fazer, cara É uma das mais daora também, né Bora Pula aqui Essa parte também é legal Deixa eu já arrumar essa parada aqui Deixar aqui no esquema Então bora arrumar isso daqui agora Pra cá Deixa eu estar no esquema aqui já Tá miradito Vamos lá, sobe aqui Aqui é o speedrun, men Eu vou falar pra vocês contarem Pra gente ver quanto tempo a gente faz o speedrun Quando eu pular ali Vocês começam a contar E a gente ver quanto tempo foi o speedrun meu 3, 2, 1 Conta Meu Deus, virei? Não Boa Conta aí, mens Quanto que vai dar? Calma Fala aí Fala aí quanto que foi Mas acho que a gente foi Meu Deus, eu não vou precisar subir Dá nada, velho Eu tenho umas artes em minhas mãos Não tenho artes em minhas mangas Uma carta na manga Vamos lá Estamos chegando, mens Olha lá, olha lá Mano, é bizarro ele fazendo isso, né, velho Olha isso Fala se não é bizarro, cara É estranho porque, tipo assim Ele criou uma estátua Pra adorar o bichão, velho Eu fico imaginando Muita gente tá falando Até o Wally fala Que simplesmente o experimento 1006 Não é nada parecido com isso Que ele é muito Muito Mais assustador Agora você imagina Como que vai ser A versão Do experimento 1006 No capítulo 4 De Pop Playtime, cara Eu acho que vai ser a coisa Mais bizarra do mundo, velho Porque, olha isso, mano Olha isso, mano Lotado de gente Personagem morto, velho Que praticamente Quem criou isso daqui Foi o Catnap, né Ele acaba criando Essa estátua Pra ele fazer adoração Ao experimento 1006 Mas, olha isso, cara É totalmente bizarro, mano Tem o Dog Day aqui Tem um monte de personagens Maticwisters Mortos aqui no corpo Da estátua Até a Mami Long Leg Está aqui Mas, na verdade Isso daqui não é a Mami, né Porque a Mami Quando ela morreu Ela perdeu essa parte de baixo Aqui no triturador Então tem um monte De personagem morto aqui Se isso daqui Não é bizarro o suficiente Agora você imagina O verdadeiro Experimento 1006, cara Eu já tô Eu tô me cagando Antes de jogar o 4 Tá ligado? Porque, mano Se isso daqui não é bizarro Imagina o que é bizarro Pro Wally, mano Meu Deus, velho Acho que vai ser a coisa Mais bizarríssima De todas Sério Imagina, velho Imagina O experimento 1006 Com o rosto do Catnap Rostos humanos Em seu corpo Porque praticamente Com certeza Vai ter humanos Em seu corpo Não vai ser apenas Os ossos Mano Vai ter muita coisa, velho Partes da Mami Cabeça do Hug Também do lado Bruns Porque o Bruns Simplesmente morre Pra tudo que é lado Né? Todo lugar que a gente vê O Bruns Ele tá morto Então vai ter Muita coisa, velho Muita coisa mesmo No corpo dele, velho Eu tô imaginando Se o Wally falou Que é mais bizarro Que aquilo, cara Com certeza Deve ser muito Mais bizarro Que aquilo, velho Toma um cafezinho Vamos Playhouse Bora Eu quero aproveitar Vai embora Eu quero aproveitar Deixa eu só aumentar Aqui a A cor Porque sempre cai Essa coisa aqui Eu não sei porquê Eu quero aproveitar Que eu lembro Que tinha uma parte Secreta Que eu acabei não entrando Que eu falei pra vocês A última vez Bora Acho que é pra cá, né? Aqui, ó Caramba Vai embora Dog Day Mano, é agulhante Que é muito bicho, velho Ele tá vindo por aqui Olha aí Acabou a bola Vai dar ruim Vai dar ruim Calma, calma, calma Hackeei Boa Deixa eu voar lá pra cima Velho Que eu queria entrar aqui Pra ver o que tem aqui dentro Mano Ó Aqui é praticamente Uma porta secreta E com certeza Daqui deve ser algum lugar Que eles traziam Os bichos Pra se alimentar Tá ligado? Tá escrito aqui A hora dos brinquedos chegou Tá aqui, mano Olha os brinquedos pendurados Tem um broom Tem uma catbee Tem um bunzo Tem um bug boot Tem um candy cat Tem um monte de bicho Que morto Tem até um hug Que morto também, mano E o mais tenso De tudo isso É ver o Pidgey É só a cabeça do Pidgey É aqui Então já que existia Vários brinquedos iguais Dentro da fábrica Esses daqui são alguns brinquedos Que acabaram morrendo Aqui dentro, né? Mano Olha isso, cara Com certeza Os malicruistas Traziam os brinquedos Pra cá Pra matar E olha o tanto Que tá aparecendo Oh Que bonitinho, velho Nem parece Que ele come Nosso cérebro, velho Esse aqui também Tá bonitinho Mas os olhos Tá saindo pra fora Esse aqui também Tá bonitinho Esse aqui também Tá bonitinho Esse aqui tá bonitinho Acho que a gente Tinha que entrar Nessa porta, né? Ó Esse lugar aqui É um lugar Que eu acho Que a gente não tem acesso Mas eu vou tentar ir lá Era pra ter acesso Mas não tem Mas eu vou tentar ir pra cá Calma Tá vendo? É praticamente um parkour Que faz aqui, velho E eu não sei porque Essa porta tá trancada Com certeza vai ter Alguma coisa muito importante Aqui porque Olha as marcas de garra Do catnap Talvez seja um lugar Que o catnap passou Talvez Não temos acesso, velho Dá pra subir mais, eu acho Tá, esse é o máximo Mano, aqui com certeza Era um acesso Certo pra ir Só que eles acabaram Tirando do game Esse acesso Pra gente não ter Nenhum tipo de acesso Talvez também O catnap Ele ande por aqui Tá vendo? É um lugar mais fácil Pra ele acabar se locomovendo E entrando Dentro de tubulações Por isso que simplesmente O catnap Ele consegue chegar Muito mais rápido Na gente Porque tem essas passagens Em lugares secretos Tá ligado? Que lugar Isso aqui embaixo Ah, aqui é o lugar Que a gente corre Do Dog Day, mano Deixa eu tirar Diretamente pra cá Aqui é praticamente Onde o Dog Day Persegue a gente Deixa eu dar uma olhada Por aqui Pra ver se eu reparo Alguma coisa diferente Porque tem acessos Secretos Tá ligado? Que nem aqui Aqui tem uma tubulação Dá uma olhada Aqui dentro Vamos dar uma olhada Geral aqui dentro Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Tem uma tubulação aqui Que com certeza O Dog Day passa Por aqui também Então são vários lugares Secretos São lugares que a gente Passa tão rápido Que a gente nem Repara o que tem Na parada Está aqui na tubulação Aqui não tem nada Aqui também não tem nada E aqui não tem nada Partiu Partiu Aqui tem que carregar Então eu vou jogar Meu boneco Lá em cima Deixa eu ver onde Que eu posso colocar Meu boneco Tem que colocar Numa área Que dá pra fazer As paradas Pra desbloquear Aqui Esse pá Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Não tem saída Pra cá Calma Vai ser pra cá Desce aqui Vem pra cá Desce aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui também Porque aqui é outro Lugar de playground Onde praticamente O catnap Passou também A gente chega aqui Na área final Então a gente vem aqui Teleporta pra cá Vai embora Senhores Vai embora Aqui não tem nada Abrimos aqui Aqui praticamente Também não vai ter nada Ok É estranho Porque quando a gente Chega aqui A gente fica escutando Esses barulhos De água Pingando Sei lá o que acontece Nessa parte É muito estranho É muito esquisito Essa parte Fica parecendo água Pingando Tá ligado É muito estranho Estamos na parte Que a gente queria Estamos aqui na frente Da porta do Dog Day E bora Libertá-la De uma vez por todas Hi Dog Day Hi Hi Ele não tá falando nada Velho O que você tá aparecendo Nas legendas Ele não tá falando Mano O que você tá aparecendo Nas legendas Ok Vou ficar fazendo isso Na mão dele Pra ver se solta Porque praticamente Eu joguei fogo Ali nas amarras E agora Praticamente Tô tentando tirar Que o Grab Pack Parece que não sai Será que é aqui mesmo Que arranca Calma Não sai cara Ele não tá saindo Calma Vou testar a outra Não vai também Deixa eu ver Essa daqui de novo Tem uma em cima Deixa eu ver Se essa daqui sai Não sai velho Calma aí Dog Day Eu vou tirar você daí Calma 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 Eu não vou parar Vou trocar de Grab Pack Pode ser o Grab Pack Também Pode ser o Grab Pack Tá se rebatendo Mano Tá se debatendo Mens Talvez dê Talvez vai Talvez vai Talvez vai Talvez vai Calma Não para não Não posso parar Estão ouvindo Estão ouvindo Estão ouvindo Vou soltar Vou soltar Tá solto Consegui Consegui salvar O Dog Day Ninguém entrou nele Meu Deus What the fuck Mano Eu salvei ele Eu salvei ele Ele não tá perseguindo Ele não tá perseguindo Que isso Mano Eu não sei se ele tá perseguindo Eu sei que eu não posso Parar de correr Cara Só sei que eu não posso Parar de correr Caramba Pelo que eu vi Parece que ele não tava perseguindo Por quê? Porque o Smile Cristers Não entrou no seu corpo Vamos Vamos Parece que ele não tá perseguindo Mas não vou parar de correr não Porque eu não posso morrer Os Smile Cristers Devem estar muito putaço Velho Porque a gente não deixou Velho Vocês não vão usar o Dog Day De casinha não Meu filho Vocês não vão usar o Dog Day De casinha Velho Vamos desse aqui Vamos Nada ainda Caramba Mano Caramba Velho Pula Foi Oh Caramba Velho Que barulhão que fez Mano Ok Ele tá aqui Hello Dog Day Hi Mano Que da hora Velho Que da hora Mano Parece que não tem nenhum Smile Crister No corpo dele Velho Se liga Não tem nenhum aqui dentro Caramba Cara Conseguimos fazer Conseguimos fazer Os Smile Cristers Não entrar no corpo Do Dog Day Mano Olha isso Conseguimos fazer ele Continuar vivo Dentro do jogo Que da hora Não tem Olha ele tá se mexendo Ele tá se mexendo É como se ele estivesse vivo Tá ligado E não tem nenhum Smile Crister Dentro do corpo dele Mano Que da hora Mano Que loucura Velho Tem outro Dog Day Sem Smile Cristers Também Muito bom Mano Muito bom Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da gente salvando O Dog Day Dos Smile Cristers Comenta o que acharam Do vídeo Comenta o que acharam Do jogo Se é novo por aqui Gosta Pop Playtime FNAF Jogo de turno geral É muito mais Se inscreve Ative o seu link Que eu posso ver Todos os dias Aqui Mesmo se o YouTube Não se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Entra aqui Todo dia Tem vídeo E é isso Salvamos Dog Day Conseguimos Fazer o que a gente queria E lembrando vocês Tem um monte de gente Me mandando imagens E desenhos De Pop Playtime 3 Lá no meu Instagram Quem tem desenho Quem gosta de desenhar Gosta de fazer as paradinhas Me manda lá Que com certeza Eu vou repostar Nos meus stories E vou ver todos Ok Então é isso Obrigado por tudo Valeu Falou E fui Tchau Tchau